Salve, salve, galera do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre a fintech Nubank. Neste vídeo você vai ficar sabendo como fazer portabilidade de salário para Nubank de forma rápida e fácil. E se você ainda não foi o aprovado no cartão de crédito, saiba que fazendo a portabilidade de salário ajuda muito na aprovação. Continua assistindo este vídeo e saiba mais sobre este assunto. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então, pessoas, ao iniciar um novo emprego, é muito comum ter que abrir uma conta salário em um novo banco para receber seu salário. Sendo assim, em geral, é a empresa empregadora quem escolhe esse banco. No entanto, muitas vezes, esse banco não é o favorito do empregado, que pode preferir receber seu salário em outra conta, como a do Nubank, por exemplo. Sendo assim, criamos este vídeo para te ensinar como fazer a portabilidade do seu salário para uma conta do Nubank de forma tranquila e sem precisar de ajuda de ninguém. Algumas pessoas têm dúvidas, né gente? Como, por exemplo, se é possível receber seu salário em outro banco. Sim, é possível. Desde julho de 2018, os brasileiros podem escolher onde querem receber o salário. Com a portabilidade de salário, tanto funcionários públicos quanto os de empresas privadas podem decidir em qual banco vão receber sua remuneração mensal. Dessa forma, todo o dinheiro que você ganha de seu empregador é transferido da instituição onde você tem a conta salário para a conta desejada. Com isso, você não precisa usar o serviço do banco conveniado com sua empresa. Não precisa gastar com taxas de TEDs e DOCs, sendo assim, quando chegar o dia do seu pagamento, o seu salário vai direto para a conta que você escolheu. Vale lembrar também que a conta salário é aberta pelo empregador, não tendo nenhum custo para o empregado. Além disso, a portabilidade de salário pode ser feita para uma conta corrente ou uma conta de meios de pagamento, como a conta do Nubank. Para fazer a portabilidade para o Nubank, você não paga nenhuma taxa. E para você receber seu salário no Nubank, é muito simples, né gente? Primeiramente, para fazer a portabilidade para sua conta no Nubank, você deve informar o CNPJ da empresa e o banco da sua conta salário. Mas atenção, você precisa passar essas duas informações corretamente, caso contrário, as transferências podem ficar mais lentas. Você pode encontrar o CNPJ da empresa na qual você trabalha e o nome do banco na sua folha de pagamento. Em geral, esses dados ficam no topo do documento, junto às suas informações pessoais. Veja a seguir o vídeo oficial do Nubank, mostrando como fazer a portabilidade de salário de outro banco para sua conta digital Nubank. E aí, galera? Tudo bem? Eu sou a Lola, expert online do Nubank. E hoje eu vou explicar como fazer o seu salário render desde o dia do seu pagamento. Se interessou? Então vem comigo que eu vou mostrar como fazer a portabilidade dele para a Nuconta. É isso mesmo! Agora é possível receber o seu salário automaticamente na sua Nuconta, para que ele comece a render a uma taxa maior do que a poupança na mesma hora. E o melhor, você pode fazer o pedido direto pelo seu app. Só vai precisar do CNPJ e razão social da empresa e o nome do banco onde a sua empresa processa folhas de pagamento. Você pode pedir essas informações no RH ou dar uma olhadinha no seu Olerite, que elas vão estar todas lá. E para pedir a portabilidade, é só fazer assim. No aplicativo, entre no painel da Nuconta e toque em Depositar. Ou toque em Depositar direto pelos atalhos da tela inicial do aplicativo. Agora, é só selecionar a opção Receber salário e toque em OK, depois de ler o aviso. Na próxima tela, coloque o CNPJ do empregador e toque em Continuar. Na tela seguinte, coloque a razão social do empregador e toque em Continuar. No fim, é só você colocar o banco onde a sua empresa faz o processamento da folha de pagamentos, coloque a sua senha de 4 dígitos e pronto! Agora, é só esperar o nosso e-mail de confirmação, para que seus próximos salários sejam direcionados automaticamente para a sua Nuconta. Muito bom, né, gente? Como vocês viram, é muito fácil fazer a portabilidade de salário para o Nubank, né? Se você não é cliente do Nubank, aqui na descrição do vídeo, vou deixar meu link de indicação onde você poderá ter mais chances de ser aprovado na conta e também no cartão de crédito, tá bom, gente? Então, mais de 10 mil pessoas já foram aí, né? Já usaram meu link de indicação para abrir a conta do Nubank e milhares de pessoas conseguindo ser aprovado aí também no cartão de crédito, tá bom? Então, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que você poderá utilizar tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido este vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!